A Realidade Aumentada se aprimorou muito ao longo da última década e o principal causador dessa evolução foram os hardwares e os processadores portáteis que permitiram criar experiências que antes eram caras e inacessíveis em experiências simples, cativantes, impactantes e fáceis até para aquelas pessoas que não entendem nada de tecnologia. A Realidade Aumentada é uma ferramenta tão poderosa que hoje ela é usada por diferentes setores de negócios para diferentes aplicações e finalidades o setor automotivo, a medicina, o agronegócio, o marketing, o direito e finanças usam a Realidade Aumentada para vender os seus produtos e apresentar os seus serviços e hoje eu estou aqui no canal para mostrar como essa ferramenta é poderosa as suas possibilidades e as suas finalidades Roda a vinheta aí! A Realidade Aumentada A Realidade Aumentada, também conhecida pelos mais íntimos como AR é uma tecnologia que certamente você já utilizou em algum momento através do seu smartphone ela tem ganhado o mercado de forma muito sutil mas é muito importante que a gente apresente aqui o seu grande potencial de mercado por isso eu vou passar aqui alguns dados e alguns estudos feitos por algumas instituições A agência IHS Markit apresentou um levantamento de mercado no final do ano passado apontando que em 2017 o mercado global de Realidade Aumentada consumiu cerca de 3,2 bilhões de dólares A Gartner, que é uma empresa que presta consultoria empresarial no mundo todo constatou que até 2020 cerca de 100 milhões de consumidores comprarão com auxílio de algum recurso de realidade aumentada e 46% dos varejistas planejam implementar esses recursos na sua plataforma Dados de fevereiro de 2018 da UEP constatam que 21% dos profissionais de marketing digital planejam implementar algum recurso de realidade aumentada para dar apoio à jornada de compra do cliente Um estudo realizado pela Zion Marketing Research, que é uma empresa de pesquisa muito respeitada na América do Norte Aponta que a realidade aumentada vai crescer cerca de 85% ao ano até 2024 Levando a realidade aumentada a um potencial de 120 bilhões de dólares em todo o mercado global Isso potencializado pela indústria 4.0 Repito, 120 bilhões de dólares E por que a realidade aumentada é tão importante para a indústria 4.0? A indústria 4.0 busca diminuir os seus custos operacionais através da internet das coisas Através de recursos integrados e através de tecnologias interativas como a própria realidade aumentada Hoje um dos principais recursos que eles usam é a impressão 3D Que ainda é cara e é morosa de se desenvolver A realidade aumentada permite você conseguir desenvolver um produto Simular o produto em um ambiente real E fazer as comparações de forma que você não precise realizar uma impressão 3D E assim diminuindo o seu custo operacional Bom, beleza cara, mas me explica melhor O que é realidade aumentada? Bom, eu vou falar pela ótica de um cara que vende e desenvolve projetos do segmento A primeira coisa que a gente precisa entender E sempre tem confusão Realidade virtual é diferente de realidade aumentada São dois formatos de reprodução interativa diferentes A realidade virtual simula um ambiente 360 Através de um dispositivo de realidade virtual A realidade aumentada é a reprodução de elementos virtuais no mundo físico A reprodução de elementos volumétricos, elementos chapados, vetores Qualquer elemento que interaja com o mundo físico E quando eu digo elementos volumétricos São elementos em 3D que possibilitam a gente observar em todos os ângulos Essa é uma das grandes possibilidades que a gente tem com a realidade aumentada Quais são as saídas, as formas de reprodução da realidade aumentada? Vou tentar elencar algumas delas Uma que a indústria está sonhando em que ela seja totalmente democrática É a realidade aumentada via web browser O navegador do smartphone Ainda não funciona muito bem É um pouco limitado para alguns smartphones mais high-end Smartphones um pouco mais caros Que não são tão acessíveis para o público em geral E ela é um pouco limitada porque você precisa de ter marcadores Precisa ser marcadores muito precisos E ainda não tem muita estabilidade para reproduzir realidade aumentada via web browser É muito comum a gente receber pedidos para fazer realidade aumentada via navegador E o pedido acaba sendo declinado E a gente acaba colocando dentro de uma aplicação em iOS, Android Ela não funciona muito bem via web browser ainda Mas é o sonho da indústria E a gente tem certeza que nos próximos anos vai começar a funcionar de forma muito melhor Uma das formas mais interessantes hoje de utilizar a realidade aumentada através do smartphone É através do reconhecimento de superfície Ela é um pouco limitada ainda para alguns aparelhos mais sofisticados Porque ela depende de sistemas nativos Os aparelhos que já tem esses tipos de recursos Eles permitem você reconhecer a superfície Aplicar um elemento sobre ela E a partir do momento que ele está fixo ali Você consegue observar em diversos ângulos Até mesmo entrar dentro do elemento Usando aquele efeito fantasma no 3D Esse tipo de recurso já é usado por muitas indústrias E a aplicação de realidade aumentada com ARKit é muito legal Mas preferencialmente a gente usa ela para determinados targets Para um determinado público-alvo que já tem esses aparelhos Ou para eventos, para lugares mais controlados Com um público um pouco mais limitado O formato mais comum desenvolvido pelas indústrias, pelas marcas É a realidade aumentada que reconhece um elemento gráfico Ele traqueia aquele determinado elemento E aí então ele reproduz a realidade aumentada E aí pode ser uma imagem, um vídeo, um 3D E até um elemento interativo Que você joga, você se entretém com ele E ele se mistura com o mundo real ali então Esse formato, ele é o mais comum E você consegue traquear qualquer tipo de imagem Hoje existem diversas plataformas que já dão suporte para isso E facilita muito o desenvolvimento Hoje não precisa mais você traquear um QR Code em específico Mas existem algumas limitações E o principal fator que faz a realidade aumentada reproduzir bem É o contraste dessas imagens A realidade aumentada na realidade ela vê em preto e branco Então o importante é que exista bastante contraste entre essas imagens A mais conhecida, que você nem imagina que é a mais conhecida É a realidade aumentada com reconhecimento facial Aqueles filtros do Instagram, Snapchat Aquele tipo de aplicação que reproduz um elemento E reconhece os pontos do seu rosto Para aplicar um óculos, um bigode, mudar a sua cor, fazer qualquer tipo de animação É a realidade aumentada que reconhece a superfície da sua face O Facebook adquiriu há uns anos atrás uma startup chamada Mascarende E eles usaram todo o script dessa plataforma para aplicar no Instagram Foi aí que esse efeito bombou E o Instagram conseguiu até se superar frente ao Snapchat E aí eu preciso abrir um parênteses sobre o reconhecimento facial Imagina a obra-prima que está por trás desse software que os engenheiros desenvolveram Que consegue reconhecer qualquer rosto De qualquer etnia, tamanho, formato, fisionomia, biotipo E aplicar um elemento virtual de forma quase que perfeita Com a câmera do seu smartphone Isso era o sonho de todo programador há uns 10 anos atrás E essa startup aí se vendeu para o Facebook por cerca de 100 milhões Nunca foi confirmado esse dado E aí por último a gente tem a versão mais high-end da realidade aumentada Que é aquela reproduzida por dispositivos de realidade aumentada O dos mais conhecidos é o Microsoft HoloLens O HoloLens ele já está na sua segunda versão Ele tem uma abertura de tela que é quase o dobro da primeira versão É um dispositivo cheio de sensores Ele consegue reconhecer por exemplo a sua mão E transformar a sua mão no console Então por exemplo você consegue ter uma experiência similar ao Jarvis Manipular elementos 3D E você consegue ali fazer uma pequena engenharia em realidade aumentada Entretanto é um dispositivo caríssimo A Microsoft colocou a sua venda apenas para o setor corporativo Então eles estão desenvolvendo isso mais focado para a área de engenharia Automobilística, construção civil Entretanto para quem quiser e tiver grana para comprar um Eu recomendo o HoloLens 2 Que vai chegar na faixa para você aí de 3.500 dólares Mas como a realidade pode contribuir com esse mercado Que tem tantas nuances, tantas complexidades e tantas necessidades diferentes Eu fiz aqui até alguns tópicos e aí eu vou elucidando cada um Agilidade e otimização A realidade aumentada no seu formato mais sofisticado dentro da indústria Ela pode otimizar uma série de processos de produção, de fabricação, de desenvolvimento Apresentar features, antecipar adversidades E até mesmo realizar atividades complexas como por exemplo explodir um motor E apresentar algumas características que por exemplo outras áreas não tinham acesso A realidade aumentada consegue otimizar e agilizar diversos processos da indústria 4.0 Conteúdo acadêmico, ensino Imagine como que é interessante você apresentar para uma criança Um conteúdo que às vezes é difícil dela compreender de uma forma interativa Você apresentar um sistema solar, funcionamento do corpo humano Apresentar uma fotossíntese Aquele tipo de conteúdo vai ser muito mais compreensível para qualquer tipo de aluno Treinamento Imagine que você contratou um funcionário novo E você precise submeter ele a todo aquele processo de imersão para ele conhecer um produto E às vezes esse produto é muito complexo Nenhum vídeo mesmo consegue fazer ele entender de forma tão rápido o funcionamento de determinados produtos Com a realidade aumentada ele vai conseguir otimizar esse processo de aprendizado E certamente esse profissional vai ficar preparado em um menor espaço de tempo Apresentação de produtos Observe como que a gente consegue otimizar por exemplo um processo de vendas Vamos presumir aqui um time de vendas de uma máquina de ressonância magnética Com certeza esse vendedor aí ele tem que visitar determinados clientes Apresentar características muito técnicas Provavelmente através de um vídeo, através de material impresso E através do seu roteiro de argumentação Se ele tiver um recurso de realidade aumentada por exemplo Ele consegue apresentar o produto na frente do cliente Mostrar características que somente o cliente visitando um showroom ele conseguiria ver Interativos Esse é muito usado pela área de marketing, treinamentos, RH e outros setores É a possibilidade de você aplicar um elemento virtual, um objeto volumétrico E fazer com que o usuário crie combinações, interaja de forma gamificada Gere de fato uma experiência, não somente visual Mas que ele consiga interagir e se sentir parte daqueles elementos virtuais que estão ali na sua frente E aí por último e não menos importante Eu vou elencar aqui 10 segmentos que são super potenciais para a realidade aumentada O primeiro, bens de consumo O setor alimentício, de limpeza, utensílios domésticos Tem uma grande oportunidade Porque ali no ponto de venda, quando o produto chega em casa É muito fácil que através da embalagem, através de elementos do próprio produto Você criar interatividades, aumentando a experiência de consumo com o consumidor Varejo online Imagine por exemplo que você está comprando um produto online E você consiga vesti-lo, um óculos por exemplo Uma camisa, um colar, um chapéu É um grande potencial para o mercado de e-commerce Cosméticos Bom, a indústria do cosméticos está ciente do potencial da realidade aumentada A gente sempre vê de vez em quando algum filtro do Instagram ali Que aplica um batom, uma maquiagem Faz combinações diferentes Existem aplicativos que fazem simulações de cores de cabelos, de tinturas E é uma ferramenta muito potencial para o setor de cosméticos Ensino Além do conteúdo acadêmico, que pode ser às vezes até mais denso Existem conteúdos introdutórios Que podem ser usados como ferramenta de vendas Para cursos, faculdades, universidades E uma série de outras ações voltadas para o ensino Automotivo Bom, um carro é um produto muito difícil de apresentar e levar ao consumidor E um recurso de realidade aumentada Que já é usado por algumas indústrias É um recurso que ele é muito importante para vender um carro por exemplo Você consegue apresentar todas as características do veículo Sem que o usuário precise, por exemplo, numa loja Ver o produto na rua Pesquisar na internet a opinião de terceiros Para ele ver, por exemplo, o design E algumas funções específicas de determinados veículos Farmacêutico, médico Bom, a indústria farmacêutica sempre foi carente de recursos Para conseguir apresentar as suas atribuições E características para os seus stakeholders E com a realidade aumentada Fica muito mais simples você apresentar um produto para o médico Para um farmacêutico Para um terapeuta, por exemplo Pois assim fica muito mais fácil dele entender determinadas características No seu universo Agronegócio Bom, a indústria do agronegócio é muito rica E ela possui equipamentos muito pesados E muito difíceis de apresentar para os seus clientes Uma grande oportunidade com a realidade aumentada Apresentar produtos e serviços Que são difíceis e intangíveis Às vezes de você conseguir compreender de forma assim mais simples Turismo Ferramentas que possam contribuir no processo de vendas Apresentar características de determinados pontos turísticos A vendedora apresentando ali através de um impresso Características da Disney Do Rio de Janeiro Florianópolis Nova York Imagina que legal uma experiência de apresentar um produto turístico Através da realidade aumentada Imobiliário O marketing imobiliário depende muito de ferramentas intuitivas Para apresentar os seus empreendimentos E a realidade aumentada permite criar um novo approach de vendas Criarem maquetes Apresentarem plantas Através desse tipo de recurso Para o mercado imobiliário É uma ferramenta muito poderosa Finanças Apresentar um produto financeiro para leigos Não é fácil Eu mesmo tenho dificuldade para entender um produto financeiro Investimentos A realidade aumentada Ela entra nessa questão de apresentação de um produto técnico É essa a grande possibilidade para a área de finanças Vestuário Numa loja você criar um recurso através de hardwares Que aplicam uma roupa no usuário Um colar Um relógio Isso ajuda muito o processo de escolha do consumidor Que às vezes está confuso ali dentro da loja E ajuda também os processos logísticos de organização das próprias lojas Bom pessoal Acredito que por aqui eu tenha conseguido elucidar todo o potencial da realidade aumentada Eu sei que eu sou um cara suspeito para falar Eu fico muito entusiasmado em ver a evolução dessa tecnologia A cada semestre que passa Como que ela contribui com diversos setores do mercado E também eu fico muito feliz quando eu ganho um projeto desse segmento Porque afinal de contas quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta A gente faz com mais capricho e carinho É isso aí pessoal Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí Comenta Se inscreve Ajuda eu ganhar relevância aí para eu crescendo E fazendo mais conteúdos de tecnologia Ciência Curiosidade E coisas do tipo Muito obrigado Tamo junto E um grande abraço